Oi gente, eu vou gravar tudo em um vídeo Mas aqui tá uma... Eu tô ali gente, agora eu vou avisar pra vocês Oi gente, Maria José é aqui Desitupiando aqui Almoço pronto Peixe Fazer um trilhão de anos Que a gente não come peixe Só frango Eu vou falar um ingrediente secado Que minha mãe usa no cachorro quente Gente, ela usa açúcar Fala um pouquinho Por quê? Tá falando